Bom, o tema proposto para a nossa aula é a busca domiciliar e a apreensão de bens. Então, esse é o tema que nós iniciaremos a nossa aula a partir de agora. Obviamente que eu vou trazer um conteúdo teórico para vocês, mais como uma pegada de peças práticas de delegado de polícia. Ou seja, é uma aula voltada principalmente para aqueles que vão galgar aí no futuro muito prévio o concurso de delegado de polícia, principalmente do Estado do Pará. A prova agora é dia 21 de março, em que cai também questão discursiva, que é exatamente a peça prática. Tudo bem? Então, busca domiciliar e a apreensão de bens é a nossa aula de hoje. E aí vocês me perguntam, professor, qual é o conceito de busca e apreensão? Para fins de peças práticas, eu vou ser muito breve. É uma medida de natureza cautelar probatória, se quiser anotar dessa forma. Medida cautelar probatória, tá bom? Então, é uma medida cautelar probatória que poderá ser de natureza real ou de natureza pessoal. Porque aquela busca e a apreensão do bem poderá ser sobre uma coisa, o bem propriamente dito, ou até mesmo sobre uma pessoa. Mas o normal é que essa medida cautelar de natureza probatória seja sobre algum objeto ilícito, seja sobre uma arma que está dentro de alguma residência, sobre um computador, em celular, cartas, documentos. Normalmente, as buscas e apreensões domiciliares são voltadas para buscar coisas. São bens que vão comprovar, vão ajudar você a formar a sua convicção, vão ajudar você a ter fundadas razões a respeito de um determinado crime praticado por ciclano ou fulano. Então, aí, a pergunta que tem que vir e que você tem que anotar, com certeza, é a fundamentação constitucional da busca e apreensão de bens. Qual é essa fundamentação constitucional da busca e apreensão? A pessoa é muito fácil, está lá no artigo 5º, inciso 11, da Constituição Federal de 1988. Correto? Corretíssimo. Se vocês perceberem, lá no artigo 5º, inciso 11, existe um direito fundamental. Existe uma cláusula pétrea, uma cláusula muito importante, que é exatamente o quê? A inviolabilidade domiciliar. Então, todos nós, cidadãos brasileiros, temos a inviolabilidade domiciliar. É um direito fundamental entregue pela Constituição Federal de 1988. E toda a história da busca e apreensão de bens vai perpassar, porque é necessário que exista esse filtro constitucional obrigatório, nós já sabemos disso, sobre essa regra constitucional. Então, vamos lá. Nós sabemos que existe uma inviolabilidade domiciliar. A casa é asilo inviolável, concordam? A casa é asilo inviolável. Porém, nós temos algumas exceções. São aquelas quatro exceções, não é verdade? A primeira exceção, qual é? O desastre. A segunda exceção, o socorro. A terceira exceção, flagrante delito. Naturalmente, flagrante delito, se alguém está cometendo um delito, obviamente que ela não vai ter a inviolabilidade domiciliar. E a quarta exceção, que é onde entra a nossa aula. Ou mediante o dia, mediante determinação judicial. Então, se vocês puderem grifar essa parte final, durante o dia, mediante determinação judicial, eu acho extremamente importante. Porque é a partir daí que a gente vai fazer o link com a busca domiciliar. Se eu perguntar a vocês, a busca domiciliar necessariamente precisa de uma autorização judicial, sim ou não? Sim. Necessariamente precisa de uma autorização judicial. Agora, obviamente, que se a pessoa estiver cometendo um delito, um flagrante delito, a gente não está falando de busca domiciliar. A gente está falando exatamente de flagrante delito, em que as autoridades policiais poderão adentrar naquela residência. Mas bora trabalhar que a busca domiciliar, sim, precisa da decisão judicial. Correto? A busca domiciliar precisa. Não confunda o flagrante delito, pelo amor de Deus, com busca domiciliar, gente. Eu estou falando de busca domiciliar. Precisa de autorização judicial. A busca domiciliar, para apreender bens, precisa de autorização judicial. Aquelas hipóteses excepcionais não se confundem com a busca domiciliar, que é exatamente o flagrante delito, o desastre ou para prestar socorro. Beleza? Então, vamos focar aqui. O primeiro passo é que você precisa saber que realmente a busca domiciliar precisa de uma decisão judicial. Exatamente o que prevê o próprio artigo 5º da Constituição Federal, de 1988, nessa parte final. E aí, eu te pergunto... Só puxando o slide aqui novamente... Eu te pergunto, qual é a fundamentação, o que acontecerá, por exemplo, se houver uma busca domiciliar, se houver uma busca domiciliar, se existir uma busca domiciliar sem essa autorização judicial? Isso é importante que eu estou te falando. Existe uma lei recente que resolve muito a nossa vida. Que lei é essa, gente? Anotem aí a lei de abuso de autoridade. Se uma autoridade adentrar numa residência sem autorização judicial e fazer uma busca domiciliar... Vai lá, meu ano, tá gelado. Correto? Estará incorrendo em crime de abuso de autoridade. Crime esse previsto no artigo 22. No artigo 22, eu quero que vocês anotem esse dispositivo. Que é exatamente o artigo 22, parágrafo 1º, inciso 3. Muito importante. Da lei de abuso de autoridade. Porque eu vou explicar isso aí pra vocês. Fala o seguinte. Invadir ou adentrar, clandestino ou astuciosamente, ou a rebelia da vontade do ocupante, em imóvel alheio ou suas dependências, ou dele permanecer nas mesmas condições, sem determinação judicial, ou fora das condições previstas em lei. Isso aqui é crime. Tem lá uma pena de até quatro anos. Fala o seguinte. Corre na mesma pena? Quem? Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Correto? Aqui a gente tem um problema. A doutrina sempre ficava em dúvida de saber qual é o conceito de dia. Se seria um conceito físico, astronômico, ou seja, quando o sol se levanta e quando o sol se põe, se seria um conceito legal, se seria um conceito local, a depender das peculiaridades de cada região do país, se seria um conceito formado pela jurisprudência ou pela doutrina. Agora, eu quero tranquilizar vocês. Qual é o conceito legal de dia hoje, pessoal? Me respondam. Acho que vocês já têm essa resposta. Podem notar. O conceito legal de dia hoje é exatamente das 5 da manhã até as 21 horas. 5 da manhã até as 21 horas. Então, eu posso falar aqui, eu posso chegar à seguinte conclusão, que o conceito de dia para fins da interpretação durante o dia por determinação judicial, ou seja, busca e apreensão feita durante o dia por determinação judicial, eu posso dizer que essa busca e apreensão só poderá ser realizada entre as 5 da manhã e as 21 horas, sim ou não? Posso. Posso. Beleza? Adentrar na casa do cidadão, você vai ter que adentrar entre as 5 da manhã até as 21 horas. E aí o Renato Brasileiro traz uma questão interessante. Fala assim, olha, a polícia adentrou na casa do cidadão às 20 horas e 50 minutos. Iniciou-se a busca e a respectiva apreensão às 20 horas e 50 minutos. Pergunto para você, poderá a polícia se alongar, se esticar para terminar a sua respectiva operação para depois das 21 horas? Sim ou não? Sim. O Renato Brasileiro fala que sim. Então, gente, aprendam a seguinte regra, para você adentrar na residência para fim de busca e apreensão, tem que ser das 5 da manhã até as 21 horas. Tudo bem? Mas se você já estiver dentro da residência, o que pode acontecer? Pode existir, sim, uma esticadinha ali do tempo que aqueles policiais estão dentro da respectiva residência. Isso é importante que se fala para vocês, neste momento. Beleza? Então, o conceito de dia, nós já trabalhamos. E agora, nós temos que trabalhar com o conceito de casa. O que seria casa para fim de busca e apreensão? E aqui eu já posso dizer para vocês que é mais um conteúdo que fica simples de ser resolvido. Para fim de busca e apreensão, pessoal, casa vai ter o conceito mais abrangente possível. Beleza? Então, o conceito de casa não é aquele voltado para o direito civil, não é aquele conceito de domicílio do direito civil. O conceito de casa para fim de busca e apreensão é um pouco mais abrangente. Correto? Então, quando você quiser buscar o conceito de casas para fim de busca e apreensão, eu oriento que você vá no artigo 150, parágrafo 4º e no artigo 246 do CPP. Beleza? O artigo 150, parágrafo 4º fala exatamente que a expressão casa compreende qualquer compartimento habitado, aposento ocupado de habitação coletiva, compartimento não aberto ao público. O artigo 246 vai nesse mesmo sentido. E aqui, o próprio professor Renato Brasileiro, Renato Brasileiro não, Fernando Capês, vou disponibilizar para vocês, aí o livro de 2020, ele falou que casa realmente deve ser interpretado da forma mais ampla possível. Então, ele cita aqui um gabinete de um juiz, certo? Uma sala de audiência, uma sala distinta da sala de audiência, ou seja, aquele gabinete que está dentro da sala de audiência, o escritório de advogado, um consultório médico, atrás de um balcão de um bar, você pode considerar como casa. Então, o que acontece? O ponto essencial da caracterização está na exclusividade em relação ao público em geral. Qualquer local que se torna exclusivo ao andar público, ao que as pessoas podem caminhar ali livremente, não vai ser mais considerado, melhor dizendo, vai ser considerado casa, correto? Então, o conceito de moradia é amplo, engloba, inclusive, o ambiente de trabalho, tá bom? Engloba, inclusive, o ambiente de trabalho como um bar ou um restaurante. Mas e aí, professor? Vamos complicar um pouquinho a história? Digamos que um shopping center esteja aberto ao público e a polícia quer adentrar ali para fazer uma busca e apreensão num local aberto ao público. Neste caso, você engloba o conceito de casa? Sim ou não? Não! Então, gente, se você adentra num cinema que é aberto ao público, se você adentra num teatro que é aberto ao público, aquele espaço aberto ao público, não vamos confundir com casa. Aquilo ali, a polícia pode adentrar sem nenhum tipo de autorização judicial, beleza? Para fins de busca e apreensão. A casa vai ser exatamente um compartimento que esteja, de alguma forma, fechado para essa circulação pública, por mais que tenha muitos moradores. Pode ter uma residência com 50 moradores, eu não me importo. Aquilo ali vai ser casa, naturalmente, desde que não esteja aberto ao público. Agora, restaurantes, aquele espaço, aquele ambiente aberto ali, shopping center, aquele ambiente aberto, o cinema e teatro entra-se aí num conceito que não é de casa, ou seja, você pode adentrar livremente. É exatamente o que diz o professor Renato Brasileiro nesse sentido. Agora, digamos que o shopping center esteja fechado à noite. A polícia vai poder adentrar nesse shopping center? Vai poder arrombar a porta sem uma autorização judicial durante o dia? Sim ou não? Não? Então, aqui a gente já fechou o conceito de casa. é o conceito mais amplo possível, é o conceito mais amplo possível, exceto aqueles locais em que existe uma livre circulação pública, correto? Esse é o conceito de casa. E só para você anotar mais uma vez, o conceito de casa é extraído do artigo 150, parágrafo 4º e do artigo 246 do CPP. É importante que você anote, porque isso aí você vai precisar fazer na sua peça prática, de alguma forma, na hora da respectiva fundamentação. Beleza? A aula está caminhando, gente. Aqui é rápido, busca e apreensão não é complexo. Continuando o nosso estudo, a própria Suprema Corte, conforme vocês veem aí no material que está disponibilizado, a Suprema Corte assentou também que o conceito de casa para fins da proteção jurídico-constitucional a que se refere ao inciso 11, reveste-se de caráter amplo. Beleza? Então, foque nisso. O conceito de casa reveste-se de caráter amplo. Qualquer compartimento, inclusive, de habitação coletiva vai ser também aí casa. Tá bom? Vamos lá. Agora, a gente vai adentrar na parte da fundamentação que vai ser necessária, que vai ser fundamental, que vai ser primordial na sua peça. Fiz alguns comentários teóricos, jurídicos, mas agora eu vou trazer os dispositivos que vai precisar estar na sua peça. Beleza? Professor, aonde que está a fundamentação da busca e apreensão então para a minha peça? Eu já trouxe uma. Esse aí vai ter que estar decorado. Esse aí é obrigatório que você decore. O artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal de 1988. Então, lá na sua peça você já vai começar com essa história aí. A casa é asilo inviolável, asilo inviolável, ninguém nela podendo penetrar salvo em flagrante delito ou durante o dia mediante autorização judicial. Já joga lá o artigo 5º, inciso 11. Mas eu pergunto para vocês, esse artigo 5º, inciso 11, ele basta para a sua peça? Não, obviamente que não. Nós temos outros dispositivos agora que a gente vai fisgar, vai pegar do CPP. E o primeiro dispositivo que a gente vai fisgar diretamente do CPP está aí no artigo 6º. Artigo 6º. E aqui eu digo o seguinte, pessoal, quem assistir essa aula, quem focar, quem anotar tudo direitinho a aula, vai suprir sim para a busca e a pressão, tá bom? Depois basta você revisar aí que eu acredito que você vai estar com o material completo. O artigo 6º do CPP fala o seguinte, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e as suas circunstâncias. Ou seja, aconteceu um crime, aconteceu um homicídio na casa da residência de Maria, imediatamente nós temos que ter policiais que comecem a fazer as investigações e colher as respectivas provas. Isso aí é uma regra para todo policial. Então, a doutrina interpreta muito bem falando o seguinte, ora, o artigo 6º é importante para você fundamentar, então, a respectiva busca e apreensão. Então, anotem aí como dispositivo fundamental para fim de fundamentação da sua busca e apreensão o artigo 6º. Caminhando aqui o nosso estudo não basta, porque nosso estudo tem que ser completo. Temos um outro dispositivo, o artigo 240, parágrafo 1º. O artigo 240, parágrafo 1º fala que a busca será domiciliar ou pessoal. e proceder ser a busca domiciliar quando fundadas razões autorizarem. Se eu disser para vocês duas palavras essenciais de você grifar aí, dois termos essenciais, eu grifaria domiciliar, porque a aula está sendo exatamente para a busca domiciliar, e eu grifaria também fundadas razões, porque fundadas razões tem uma repercussão imensa para a sua prova, para a sua peça prática, e lá na frente eu vou explicar o porquê. Então, busquem aí, do artigo 240, grife a palavra domiciliar, e grife também a palavra fundadas razões. E aqui, eu só faço um pequeno adendo, um adendo muito rápido. O adendo que eu faço é a busca pessoal, aquela busca que ocorre numa blitz dentro de um carro, ou até numa boleia de um caminhão, essa busca necessita de autorização judicial, sim ou não? Busca pessoal. Não. A busca pessoal não precisa de autorização judicial. A busca pessoal, basta que a polícia tenha, de alguma forma, fundadas razões, independe do horário, isso aí é muito simples a gente pensar. Quando a gente para numa blitz, é isso que vocês têm que pensar. De alguma forma, existe um mandato judicial que o guarda te mostra ali para ele fazer uma busca em você? Não. Inclusive, ele pode te pedir para sair do carro e fazer uma revista pessoal respeitosa, obviamente, em você? Ele tem todo o direito de fazer sim, certo? Afinal de contas, ele é um agente da segurança pública. Então, o que acontece nesse caso? A busca pessoal não precisa de autorização judicial, beleza? A busca domiciliar que vai precisar. O STJ, até recentemente, tratou do caso da boleia de um caminhão. E ele falou também que realmente na boleia do caminhão também não vai precisar, porque ali é interpretado como um instrumento de trabalho. Agora, se vocês quiserem complicar um pouco e me perguntarem se, por exemplo, for um motorhome ou algum veículo que necessariamente você demonstra que aquele veículo está sendo usado tão somente para moradia, obviamente, pessoal, que vai estar protegido. Não quer dizer que só porque tem quatro rodas que vai perder a natureza teleológica de casa, não. Afinal, a gente aprendeu que o conceito de casa é um conceito amplo, correto? Então, formando-se esse raciocínio, você tem que saber separar aí as situações. Mas a interpretação que eu te faço é, para fins de carro, aquele carro comum, aquele carro nosso que nós temos, fins de caminhão, não precisa, não. Então, se tem um motorista de caminhão aí que esteja com uma arma ou com drogas, por exemplo, naturalmente, que ele vai poder ser feito a revista dentro de todo o caminhão. Beleza? Então, exatamente, tem, inclusive, um informativo nesse sentido. Eu acho que era de um trailer. Tá bom, Carolina? Então, continuando aqui, nós já pegamos, então, o artigo 240. Agora, nós sabemos que o artigo 240, quem quiser ler, vai lá no artigo 240. lá no artigo 240, nós temos, no caráter primeiro, várias hipóteses da busca e apreensão domiciliar. Então, vai existir a busca e apreensão domiciliar para quê? Para prender criminosos, para achar, prender coisas achadas, aprender instrumentos do crime, aprender armas e munições, descobrir objetos necessários à prova da infração penal, aprender vítimas de crime, colher qualquer lei. Ou seja, o parágrafo primeiro nas alíneas A até a linha H. Vamos destroçar isso aí, pessoal. Quero que vocês acertem, inclusive, decorem essas alíneas na hora que você fizer seu estudo aí com calma. Das alíneas lá ou a linha H, tem exatamente as hipóteses em que cabe a busca e a apreensão. A primeira pergunta e muito importante que eu faço para você. Esse rol é exemplificativo ou ele é taxativo? Exemplificativo. Exemplificativo. E eu trago até um argumento para fortalecer o que eu disse para você, um argumento legal. Se você for lá na linha H do parágrafo primeiro do artigo 240, o que você vai ler? Porra lá. Se você for lá na linha H do artigo 240 do parágrafo primeiro, proceder a busca domiciliar para colher qualquer elemento de convicção. Ou seja, mesmo que não seja uma arma de fogo, mesmo que não seja uma carta que está expresso, mesmo que não seja drogas, qualquer tipo de elemento que sirva para fundamentar, para completar a fundamentação de um delegado de polícia, vai caber a busca e a apreensão. O que eu quero dizer para você acima de tudo é que na hora da sua prova você vai poder pedir a busca e a apreensão para qualquer coisa que você entenda que seja um elemento que te ajude a desvendar um crime. Beleza? Compreenderam essa parte? E aí vocês me perguntam, professor, quais são as linhas mais importantes do artigo 240 do parágrafo primeiro? Eu respondo com o maior prazer. Quem quiser anotar aí, fique à vontade. Letra D de dado, letra E e letra H. Essas aí são realmente as principais alinhas, porque a letra D fala proceder C.A. busca domiciliar respectiva apreensão para aprender armas de fogo. A gente sabe que é muito comum ter arma de fogo dentro de residência, a gente tem que aprender. Proceder C.A. busca apreensão para descobrir objetos necessários à prova da infração. Você quer adentrar na casa para pegar o computador de uma pessoa porque você sabe que no computador você vai descobrir coisas de pedofilia. Você está investigando pedofilia, onde que você vai chegar naquela residência? Vai pegar no computador ou no celular ou, enfim, em documentos que você acha ali pela casa. Então, a linha D de dado é muito importante, a linha E é muito importante, a linha F é muito importante. A linha B também, concordo, Cristina, para aprender coisas achadas e obtidas por meio criminoso. Bem lembrado, a Cristina trouxe a linha B também de bola, também é bastante importante. Então, só para a gente complementar aí, anotem aí, a linha B de bola, a linha D de dado, a linha E e a linha H. Se você dominar a linha B, a linha D, a linha E e a linha H, já é um grande passo para você dominar uma peça de busca e apreensão. E aí vem aquela pergunta crucial, professor, é obrigatório que eu grave as principais linhas? Sim ou não? Quem está atento aí com a prova de delegado do Pará, inclusive a prova passada, me responde que sim, porque no próprio espelho da prova do Pará veio exatamente a linha e a Karina me confessou que quem não colocou a linha, inclusive ela, na época não tinha colocado, ela perdeu pontos por conta disso. Beleza? Então você tem que saber e tem que saber mesmo, pegue essas linhas aí, a B, a D, a E e a H e decore cada uma delas, faça exemplos na cabeça e consiga de alguma forma aí encaixar na hora da prova. Aí vem sempre aquela pergunta, professor, como que eu vou decorar tantos dispositivos? Te vira, te vira, faça a sua tabelinha da prisão preventiva, da prisão temporária, da busca e apreensão, do sequestro de bens, da interceptação telefônica, da quebra de sigilo de dados, da quebra de sigilo financeira, bancária e fiscal, da captação ambiental, enfim, de todas as peças que você imaginar aí para delegado de polícia. O problema é seu, tá bom? Mas, pessoal, é tranquilo, você que lute, mas é tranquilo, gente, dá para decorar assim, dá para decorar. Por quê? Porque não são muitas peças. Você não vai ter aí, sei lá, 20, 30 peças para trabalhar. As principais peças são 5, 6, 7 peças. Faça a sua tabelinha dos dispositivos essenciais. Quem está assistindo as minhas aulas aí, minha e do professor Juliano, já sabem de cor sorteado quais são esses dispositivos, tá bom? Vamos lá. Continuando, pessoal, continuando aqui o nosso estudo. Vocês já sabem que o rol é exemplificativo. Agora eu pergunto, aonde que está a legitimidade do delegado de polícia para que ele faça uma busca e apreensão? A legitimidade do delegado de polícia, gente, está exatamente no artigo 242 do CPP. O artigo 242 do CPP fala o seguinte, a busca poderá ser determinada de ofício, isso aqui é polêmico, não vou entrar em polêmico uma hora dessa, se o juiz pode ou não decretar a busca e a apreensão de ofício, eu não vou entrar nessa polêmica agora. A minha opinião é que não pode, já estou entrando, não pode, obviamente, por conta do pacote anticrime que alterou o artigo 311 e o artigo 282 parágrafo 2 do CPP, não permitindo que o juiz decrete medidas cautelares pessoais mais de ofício. E a melhor doutrina entende que isso aí deve ser interpretado de uma forma ampla, ou seja, para todas as medidas cautelares. O juiz não pode decretar de ofício. Mas para fim de prova, vamos lá. Para fim de prova, eu vou te falar algo importante. O pacote anticrime não alterou o artigo 242, correto? Sim ou não? Estou sendo aqui bitolado. O artigo 242 está em pleno vigor, está em pleno vigor. Se cair na sua prova objetiva lá que o juiz decreta ex-ofício busca apreensão, marque, marque, tá? Não está, não foi incluído pelo pacote anticrime, não foi alterado. Agora, se você me perguntar se eu concordo, não concordo absolutamente e defendo a inconstitucionalidade 10 milhões de vezes por conta exatamente do artigo 311 que foi alterado, não permitindo mais que o juiz decrete medida cautela ex-ofício contra ninguém. Mas, eu tenho que ser obviamente honesto em dizer que o pacote anticrime não foi alterado com relação ao artigo 242. Ele está valendo. Mas vamos lá. Então, o artigo 242, professor, é um dispositivo de legitimidade da minha busca e apreensão? Sim! É! Então, onde que vai ter que estar esse dispositivo de legitimidade? A todos que assistem minhas aulas de peça prática, eu oriento que você coloque tanto no preâmbulo onde fica o preâmbulo, abaixo do endereçamento, você sabe disso, pelo amor de Deus. Então, lá no preâmbulo onde você vai falar polícia civil do estado do Pará, meio delegado de polícia, lotado na delegacia, tá, nas suas atribuições constitucionais e legais, o fundamento no artigo 144, parágrafo 4, o artigo 194 e etc, 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 etc. Você vai jogar o artigo 242 se for uma busca e apreensão. Beleza? Quem entendeu isso aí? O artigo 242 já vai ter que estar lá no preâmbulo. Beleza? E aí, professor? Bastam no preâmbulo? Acho que não. Vamos ser um pouco chato, já que é uma fundamentação jurídica e já que a busca e apreensão não tem tantos dispositivos para a gente trabalhar como a prisão preventiva, por exemplo, por que não a gente repetir isso aí nas fundamentações jurídicas? Chega lá na fundamentação jurídica e diz que o delegado de polícia possui legitimidade para a cautelar na busca e apreensão conforme prevê o artigo 242 do CPP. Beleza? Então, ficou columinado que você vai pedir tanto no preâmbulo quanto na fundamentação jurídica? Diga sim quem entendeu. Vamos lá. Fechou. Já temos aí uns três dispositivos. Artigo 5º do revisando, inciso 11, artigo 242, parágrafo 1º e suas respectivas alíneas e trouxe mais um dispositivo que é exatamente o artigo 242. Esses três dispositivos vão ter que estar na sua peça. Sinto muito, vai ter que decorar. Tá bom? Continuando, pessoal. Requisitos cautelares. Pergunto para você. O que eu estou falando aqui? Qual foi o significado da busca e apreensão? O que vocês aprenderam como natureza jurídica? Trata-se de uma medida de natureza cautelar. Se trata de uma medida de natureza cautelar, obrigatoriamente eu tenho que ter requisitos cautelares? Sim ou não? Respondam. Sim. Eu tenho que ter requisitos cautelares. então a busca e apreensão não foge da prisão preventiva, não foge da temporária, não foge do sequestro, não foge da interceptação, não foge da captação, não foge de nenhuma peça em que você tem que demonstrar os requisitos cautelares. Se eu pudesse lembrar duas peças que de cabeça não precisasse dos requisitos cautelares, eu só consegui enxergar duas para você, delegado de polícia, que é o relatório final e o despacho inicial, que é a portaria inicial. Agora, tirando isso aí, você tem que ter os requisitos cautelares e vai ter que fundamentar os requisitos cautelares. Então, aqui eu já oriento que todos vocês tenham um tópico, um subtópico dentro do tópico fundamentação jurídica chamado requisitos cautelares, pessoal. Então, vamos fazer esse subtópico chamado de requisitos cautelares. Mas aí, professor, vem a pergunta mágica. Existe um dispositivo expresso que traz os requisitos cautelares da busca e apreensão? Sim ou não? Vamos lá. Existe, pessoal, existe um dispositivo expresso que traz os requisitos cautelares da busca e apreensão. Qual requisito é esse? Está aqui. No artigo 240, parágrafo 1º. se você perceber, existe uma palavra aqui chamada fundadas razões no artigo 240, parágrafo 1º. Ou seja, melhor dizendo, reperguntando, existe um dispositivo expresso que traz os requisitos cautelares e que eu vou ter que citar na minha prova? Sim. Então, eu vou ter que falar sim também do artigo 240, parágrafo 1º. Aqui eu não estou falando das alíneas. Aqui eu estou falando do artigo 240, parágrafo 1º. Se você demonstrar para o examinador ademais quanto aos requisitos cautelares, a saber, fundadas razões conforme prever o parágrafo 1º do artigo 240 do CPP, o examinador chora porque ele vai falar caramba, ele sabe inclusive que fundadas razões que está lá expresso no parágrafo 1º do artigo 240 se trata de um requisito cautelar. E quando eu estou falando de fundadas razões, quando eu estou falando de fundadas razões, o que eu estou falando, pessoal, com relação aos requisitos cautelares? Seria o funos com esse delict ou o perículo imora da busca e apreensão? Me respondam. Aqui eu já estou começando a complicar para vocês. Quem já está assistindo a minha aula já está pegando a história. Quando eu falo em fundadas razões, é fundadas razões do cometimento do crime. Não estou tratando aqui de mera suspeita, eu não estou tratando aqui de mera desconfiança, eu estou com indícios de autoria e prova da materialidade, prova da existência do crime. Então, se eu tenho prova da existência do crime, se eu tenho prova de indícios de autoria, isso aí é a mesma coisa de fundadas razões. Não sei quem estudou lá comigo prisão preventiva, eu falei que em prisão preventiva o termo prova da existência do crime, indícios de autoria, está lá no artigo 312 do CPP. Correto? Correto. Com relação ao Fumos Comício e Delict da busca e apreensão, onde que ela está prevista? Bora ver se vocês pegaram o meu bisu, o que eu ensinei para vocês. Se eu perguntar para você, o Fumos Comício e Delict da busca e apreensão está demonstrado aonde? Me respondam. está demonstrado no parágrafo 1º. Eu estou sendo chato porque eu quero exatamente o termo do Fumos Comício e Delict utilizado pelo parágrafo 1º. Qual é? Fundadas razões. Palmas. Palmas para vocês. Fundadas razões. Beleza? Então, joga lá na peça Fundadas razões. E quando você jogar na peça Fundadas razões, você vai dizer que aquilo ali se trata de Fumos Comício e Delict já saberem. Prova da materialidade e prova dos indícios de autoria do crime. E aí, quando você vai tratar de prova da materialidade e prova dos indícios de autoria do crime, obviamente que você vai puxar do caso hipotético trazido pelo examinador o quê? Laudo provisório de apreensão da droga, o laudo de exame de corpo de delito, tudo que for laudo se trata de materialidade. Quando parte para a autoria, o que você vai trazer? Depoimentos? Você vai trazer interrogatório oitivas de policiais, oitivas de vítimas, etc, etc e tal. Você vai jogar tudo ali dentro do Fumos Comício e Delict da busca e apreensão. Beleza? Fechou, pessoal? Até agora está compreensível, está tranquilo? Aí eu pergunto para você, é suficiente, professor, eu trabalhar com o artigo 240, parágrafo 1º, e falar tão somente do Fumos Comício e Delict? Sim ou não? Não! Não é suficiente. Porque requisitos cautelares são o quê, pessoal? São o Fumos Comício e Delict e o perículo em mora. Então, em toda medida cautelar, e não vai ser diferente na busca e apreensão, você vai ter que trazer para o examinador também o perículo em mora. E o que seria o perículo em mora da busca e apreensão? Aqui vai ter que partir para o enrolejo, porque não está expresso ali na lei. Aqui você vai ter que dizer que se demorar demais haverá o perecimento das provas, se demorar demais o que estava escrito no computador será apagado, se demorar demais a droga que estava dentro daquela residência poderá ser levada para outro local, se demorar demais as pessoas podem se desfazer das armas, se demorar demais, enfim, não vai ser mais útil, vai ser ineficaz qualquer medida que tenha como escopo adentrar naquela residência. Ineficácia da medida. Falei, falei, falei e veio uma aluna super inteligente e falou professor, o que você está dizendo para mim é ineficácia da medida. Perfeito! Então, no perículo em mora você vai ter que demonstrar a ineficácia da medida e você vai ter que fundamentar essa ineficácia da medida. Beleza? Com toda aquela historinha que eu disse para você. Ao risco do perecimento do direito. Tranquilo? Então, vamos lá. Trabalhamos os requisitos cautelares que é o Fumos Comis Delict e o Perículo em Mora da Busca e Apreensão. E aqui a gente já vai adentrando inclusive para a parte final da aula. Como eu disse para vocês, não vou encher o saco de ninguém. Já passamos inclusive 50 minutos de aula neste exato momento. Então, o que acontece? Continuando aqui os nossos slides. Quanto aos requisitos cautelares, o próprio professor Paulo Rangel, o desembargador lá do Rio de Janeiro, excelente professor, por sinal, ele fala o seguinte, que o caráter cautelar da medida da busca e apreensão salta aos olhos, gente. Correto? E somente deve ser adotada a busca e apreensão se presentes os seus pressupostos. O Perículo em Mora e o Fumos Boniuris. Não sou eu que estou dizendo, são todos os doutrinadores do planeta. O Paulo Rangel, o Renato Brasileiro, que é o meu xodó, diz a mesma coisa. Se você for Nauri Lopes Júnior, que é o cara mais da parte da defesa, ele vai falar a mesma coisa. Então, não chegue na sua peça sem trabalhar esses dois requisitos. Pelo amor de Deus, você vai ter que trabalhar com o Perículo em Mora e com o Fumos com o Estelite. Continuando aqui, pessoal, já estamos, prometo, na reta final aí da aula. Eu queria que vocês tivessem cuidado com o artigo 241. Se eu pudesse eliminar o artigo 241 da face da terra, eu eliminaria, tá bom? Porque o artigo 241 fala o seguinte, quando a própria autoridade policial ou judiciária não a realizar pessoalmente, a busca domiciliar deverá ser precedida de expedição de mandado. O Código Penal foi feito antes de 1940, melhor dizendo, antes de 1988. E veio em 1988 o artigo 5º inciso 11. Se você interpretar o Código de Processo Penal à risca, você consegue interpretar que a autoridade policial poderia realizar uma busca e apreensão pessoal sem mandado. Porque fala aqui, quando a própria autoridade policial não realizar pessoalmente, o que? A busca e a apreensão domiciliar, ela deverá ser expedida de mandado. O que está falando aqui? O Código de Processo Penal falava mais ou menos o seguinte, olha, se for o delegado de polícia lá, o cara, o bichão, o machão, ele pode ir lá sem problema nenhum, sem autorização nenhuma do poder judiciário e fazer a busca e a apreensão. Seria mais ou menos esse o raciocínio lá atrás, na época que o Código tinha as suas origens autoritárias. Agora, eu pergunto para você, eu pergunto para você, neste momento, neste momento, o delegado de polícia poderia fazer isso? Obviamente que não mais, o delegado de polícia não mais pode fazer isso, porque ele também está vinculado pela regra da infelibilidade domiciliar, e se ele fizer isso, ele vai estar cometendo crime. Então, eu só peço que vocês tenham um cuidado, eu só peço que vocês tenham um cuidado com o artigo 241, porque esse artigo 241 tem que ser interpretado e filtrado conforme a Constituição. O que você pode extrair do artigo 241 que a própria doutrina fala é que o delegado de polícia tem legitimidade para representar pela busca e apreensão. Está usando aqui autoridade policial. Então, se você somar o 241 com o 242, você traz até mais um dispositivo, inclusive, de legitimidade do delegado de polícia. Mas desde que se tenha autorização judicial. Beleza, gente? Esse é o regramento, então, que a gente tem que trabalhar aí. Continuando aqui, algumas perguntas rápidas para ver se vocês pegaram mesmo. E se a casa da pessoa estiver vazia, é necessário um mandado de busca e apreensão? Sim ou não? Aqui a gente já trabalhou o ponto 2 e eu vou trabalhar também com a questão da casa abandonada. Então, eu vou trabalhar com a casa vazia e a casa abandonada. Se eu perguntar para você, casa vazia precisa de mandado de busca e apreensão? Sim ou não? Respondam rápido, sem pensar. Perfeito. O Gabi já matou a charada. Casa vazia, sim. Abandonada, não. É exatamente o que pensa o STJ. Funciona assim. Eu tenho uma casa em Salinas, ela vai permanecer por um bom tempo do ano vazia. A polícia pode invadir e basculhar minhas coisas? Não. Porque aquela casa tem morador. Então, existe aí uma inviolabilidade espacial, uma inviolabilidade só da pessoa, não. Existe uma inviolabilidade do espaço. Você não pode desrespeitar o direito de propriedade, inclusive, da própria casa, se você pensar dessa forma. Beleza? Agora, digamos que a gente vai mudar um pouco o contexto. Existe uma casa no fim da rua que está com a janela quebrada, está com a porta aberta, está sem telhas, ou seja, quando chove vira um desastre aquela casa, está cheio de mato na frente e a polícia de alguma forma desconfia que estão cometendo crimes lá dentro ou até mesmo não desconfia, mas tem fundadas razões que ali possam ter documentos que comprovem que alguém cometeu um crime. Eu te pergunto, nesse segundo caso, em que a casa está um desastre, toda arrebentada, toda aberta, precisa de mandado, sim ou não? Não precisa de mandado. Exatamente esse é o regramento, não precisa. Então, decorem aí, gente. Casa vazia, precisa. Casa abandonada, não precisa, tá bom? Esse aí é o regramento que a gente tem que entender. Depois, isso aí vai estar mastigadinho no material, eu sinto, inclusive, o julgado, não vou ficar repetindo aqui para vocês o conteúdo do julgado. Outro artigo extremamente importante, porque aqui é na hora de você fazer o seu pedido de uma forma adequada. O mandado de busca e apreensão, ele pode ser genérico? Ou seja, o mandado pode chegar e simplesmente dizer, ah, faça a busca e apreensão aí na rua tal de todas as residências, etc, etc, tal, não, tá? Não, não pode. O mandado de busca e apreensão tem que exatamente o juiz dizer o local da residência e quem seria o morador daquela residência. O que eu estou dizendo para você é que pegue esse dispositivo e interprete de forma que você possa fazer uma peça adequada nos pedidos. Nos pedidos, nunca se esqueça, anotem aí, nos pedidos, nunca se esqueça de você dizer o nome do morador ou do representado em que você quer realizar a respectiva busca, bem como o que você quer buscar. Beleza? Então, se você quer buscar o computador, anote lá computador, tablet, anote lá tablet, ou celular, celular, arma, o que for que você queira buscar naquela residência. Aí eu pergunto, você chegou na residência, queria buscar tão somente o computador encontra uma arma em cima da mesa. Você pode pegar essa arma ou não pode? Óbvio que você pode, correto? Encontra documentos visíveis que demonstram que a pessoa está cometendo crime. Pode ou não pode? Pode, séria indipidade o nome disso. Então, são aquelas provas que surgem ali por meio da prova principal que você queria buscar. Então, isso aí é tranquilo, já vi que vocês estão espertos com relação a isso. Então, lá no pedido da busca e apreensão, eu peço que vocês façam, deixem expresso o que vocês querem buscar, o que vocês querem aprender e o nome da residência pelo qual você quer buscar ou aprender. Essa aí é o que o professor está falando, propõe para vocês. Claro, nada aqui é obrigatório. E a aula acabou, gente. A aula acabou. No seguinte sentido, já trouxe a parte teórica, agora a gente vai transferir essa teoria para uma peça que aqui eu achei legal, uma bacana de vocês modularem aí para vocês. Professor, essa peça é obrigatória, eu tenho que fazer exatamente assim? Não. Obviamente que eu não sou dono do conhecimento, você já tem o seu modelinho de peça, apenas adapte, tenta achar algum dispositivo que você não colocou. Ou se você não tem o seu modelinho de peça, pega esse modelo e começa a fazer com base nele, o seu modelo que busca apreensão. Agora, o que eu não vou perdoar para você fazendo o curso ou não fazendo o curso é deixar de treinar do mesmo jeito que você vai ter que se dedicar muitas horas para a prova objetiva, você vai ter que se dedicar de muitas horas para a peça prática. Existe aí um equilíbrio, você é um malabarista em que você está jogando ali vários instrumentos e todos eles precisam estar devidamente equilibrados. é como lá aquele francês que foi passar as torres gêmeas com o cabo, não é isso? E ele tem que ficar controlando exatamente tanto o vento quanto o grau e tudo que ali tem que ser feito. Você está exatamente aí nessa linha Tener em que precisa controlar o estudo tanto o objetivo quanto das peças práticas. Eu não sei como está aí. Fazendo o curso ou não fazendo o curso não importa. O que eu quero que vocês façam é treinar em muitos casos inéditos ou até mesmo casos de outros concursos e isso é muito importante. É imperdoável você chegar na hora da prova e ser pego de surpresa numa busca e apreensão que você nunca tenha feito ao menos uma redação anterior. Beleza? Vamos lá. Cabeçalho. Endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara criminal da comarca tal. Tá? Peguei um modelo e deixei genérico. A Polícia Civil do Estado do Pará por meio do delegado de polícia que abaixo subscreve no uso de suas atribuições legais e constitucionais com fulcro no artigo 242 legitimidade artigo 240 parágrafo 1º e uma das alíneas cabimento todos do código de processo penal artigo 5º da Constituição Federal inciso 11 artigo 144 parágrafo 4º da Constituição Federal da Constituição Federal de 1988 e artigo 2º parágrafo 1º da lei 12.830 professor que diabos é esse artigo 144 parágrafo 4º e artigo 2º parágrafo 1º isso aqui são aqueles dispositivos que vai ter que estar em todas as os seus preâmbulos de todas as peças porque eles são genéricos ele dá uma capacidade genérica uma legitimidade genérica para que o delegado de polícia faça pedidos de cautelares então assim já orienta vocês a sempre lembrar do 144 parágrafo 4º do artigo 2º parágrafo 1º da lei 12.830 de 2013 se quiser fazer uma peça mais completa lembre do artigo 194 da Constituição do Estado do Pará e lembre também do artigo 34 da lei complementar 22 de 94 tá bom lembre-se desses dispositivos aí você vai representar pela expedição do mandado de busca domiciliar e apreensão de bens em face de fulano aqui se tiver o endereço você já coloca tá bom dentro da qualificação confoco nos fatos e fundamentos jurídicos que passa a aduzir aí os fatos eu pulei né gente não vou ficar lendo fatos o que eu indico para vocês é que nos fatos você trabalha aqui no máximo 30 linhas beleza então não passe disso de 30 linhas com relação a fundamentação jurídica eu oriento que faça o seguinte aqui só uma proposta é imprescindível a busca domiciliar respectiva apreensão de bens na residência de fulano de tal conforme prevê o artigo 242 e artigo 240 parágrafo 1º e aqui você vai escolher a respectiva linha que vai caber no seu caso concreto do código de processo penal em consonância com o que dispõe o artigo 5º inciso 11 da constituição federal de 1988 a casa é azida inviolável com amparo constitucional a proteção do domicílio contra ingerências indebidas é direito fundamental contudo excepcionam-se em algumas situações legais pois nenhum direito é absoluto não podendo servir para guardar e proteger objetos ilícitos cabendo ainda a relativização para a colheita de provas que sirvam como substrato para o desvendamento de crimes neste caso a busca externa de elementos probatórios em domicílio do investigado é importante excelência pois poderá demonstrar cabalmente a prática dos delitos tais 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 aqui é importante você descrever todos os delitos que aquela pessoa praticou por oportuno com a referência com a referida medida cautelar poder-se-á buscar elementos probatórios que imputem a prática delitiva inclusive contra outros investigados aqui você está criando uma história beleza a fundamentação do pedido de busca e apreensão perpassa pela demonstração dos requisitos cautelares do fumo comício de elite lembra da historinha estou jogando aqui na peça agora aí você vai colocar aqui em parênteses fundadas razões e do perículo imora de fato é necessária uma causa provável uma demonstração indiciária de que há o cometimento de crimes em determinada residência sendo que a demora poderá ensejar na perda dos elementos o fumo comício de elite resta provado a excelência com os elementos probatórios trazidos pelas testemunhas bem como o comprovante de depósito bancário enfim aqui você vai trazer todas as provas que foram colhidas que o examinador trouxe para você beleza? tais documentos suprem a materialidade os indícios e a autoria e materialidade a urgência da medida que é o perículo imora representada pelo perículo imora outro requisito cautelar evidente busca se evitar o desaparecimento de provas fundamentais que estão na residência de um dos investigados olha como é simples gente acabou já estamos no pedido trabalhou aqui legitimidade cabimento colocou a linha fez aquela historinha da relativização de direitos trabalhou com o Fumos Comício Delict trabalhou com o perículo imora tá ótimo tá ótimo beleza? aí para finalizar ante o exposto com base nos fundamentos de fato e de direito autoridade policial representa pela expedição de busca domiciliar na residência tal ou seja coloca o nome da pessoa do morador com a finalidade de aprender os respectivos bens computador celular fofa dinheiro comprovante de depósito tablet e etc etc aí agora você vai fechar com chave de ouro na rua tal no bairro tal no CEP tal no estado tal isso é importante então que eu não esqueceria o nome da pessoa quais seriam os instrumentos que você quer aprender e o respectivo endereço requer ainda o contraditório de ferido a gente sempre sugere que você coloque em todas as suas peças e você vai requerer por fim a oitiva do membro do ministério público nesses termos você vai pedir deferimento e você vai terminar com a palavra delegado local data né e delegado encerrou a sua peça beleza? Deise coloque em tópico tá? tudo que você está aprendendo com relação a colocar em tópicos subtópicos etc se mantém aqui eu fiz em texto corrido quer colocar em subtópico coloca quer colocar em texto corrido dentro da fundamentação jurídica coloca também não tem problema tá bom? Professor quando for uma preventiva com a busca por exemplo e fundamentar a busca basta um tópico como no caso da quebra do sigilo telefônico basta também quer você pode trabalhar com o tópico da preventiva com aqueles subtópicos que a gente já trabalhou não é isso? e você faz um tópico ali embaixo da busca e apreensão que é uma peça secundária nós encerramos a nossa aula fiquei super feliz pela participação de todos bons estudos mais uma vez estou na grande torcida que vai dar certo vai dar certo sim se você se dedicar eu tenho pessoas aí que desde ontem estão estudando comigo fez aula hoje de manhã estão fazendo aula hoje à tarde o único segredo para você passar é esquecer carnaval é esquecer feriado é esquecer sábado é esquecer domingo é esquecer família é esquecer namorado e o namorado é esquecer tudo porque só assim você vai conseguir passar com o edital aberto beleza? fechou gente? um grande abraço tudo de bom a nossa aula se encerra neste exato momento valeu!